Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje você vai descobrir algo que deixava muita gente curiosa, e agora vamos estar revelando aqui nesse canal. A questão é, se o Marcos Bastos e a Sarah realmente têm um relacionamento entre os dois. Mas antes deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. A Sarah disse em uma live ao vivo, disse algumas coisas que todos os internautas que acompanham o Projeto Pai Resgatando Vidas gostaria de saber. A Sarah disse que realmente ela e o Marcos Bastos não têm nada, que cada um tem a sua vida particular. Isso é uma coisa que gera bastante dúvida nos seguidores do Projeto e dos internautas. O Marcos Bastos várias vezes já disse que não tem nada com a Sarah, mas enfim ninguém acreditava. Mas hoje a Sarah veio a público e disse toda a verdade, ela disse que a relação entre ela e o Marcos Bastos é apenas de amizade. Ela disse também que ela não está querendo ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Internautas questionaram sobre por que a Sarah não foi para o show do Diego Faria com o Marcos Bastos. Em resposta, a Sarah disse que não foi convidada, e se fosse também com certeza ela não iria. Porque ela tem muitos afazeres para resolver na sua vida pessoal, do dia a dia. Em opinião, o que acontece entre a Sarah e o Marcos Bastos, é que na verdade eles sentem alguma coisa um pelo outro, mas simplesmente nenhum dos dois ainda não quis assumir oficialmente. E você qual é a sua opinião sobre esse assunto? Até mais fique na paz, fique com Cristo!